A manhã de sexta-feira, a cidade de Montreal já registra um crime de homicídio. Vamos conversar aqui com o sargento Sidney, comandante da viatura, que isola o local. Sargento, mais um crime de homicídio. O que a polícia já coletou de informações? Essa ocorrência teve início na madrugada, quando esse rapaz que está morto aí, ele foi conduzido à delegacia, juntamente com outros indivíduos, que se encontravam dentro de um motel aqui da cidade. Após serem liberados, ele veio retornando aqui para a área de moradia dos outros meliancos, que eram todos vagabundos, e aí saiu o resultado. Aí a polícia tem informações sobre a identificação dele, não? Nós sabemos somente que ele é Uber, agora o nome dele eu não tenho. E se tem passagem pela polícia? Ele me disse que não, que não tem passagem. ... ... ... E aí ... ... Obrigado.